Essa alta da temperatura poderá provocar registros recordes, haja vista que a maior temperatura deste ano foi 35 graus. Com o calor, a tendência é que as temperaturas à noite caiam, deixando o clima ameno. A onda de frio polar prevista para o estado deve causar temporais com chuvas fortes, raios e ventanias. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o frio polar está previsto para chegar logo nas primeiras horas de domingo, dia 18, acompanhado de ventos de até 50 quilômetros. Porto Velho terá mínimas entre 16 e 19 graus, enquanto Costa Marques, Guajaramirim e Vilhena, entre 12 e 15 graus. Cacual irá registrar a mínima de 16 graus e a máxima de 22. A frente fria entra primeiramente nos municípios das regiões sul, sudeste e oeste. Possivelmente, os ventos gelados começam a ser sentidos na capital rondoniense na madrugada ou durante a segunda-feira, provocando mais uma friagem na Amazônia Ocidental. A frente fria vai atingir Acre, Amazonas, entre outras regiões sudeste, sul e sudoeste. O Mato Grosso, principalmente na região do Pantanal e na capital Cuiabá. Também em Goiás, a Bolívia nas áreas de planície e o Peru na região de floresta. O Mato Grosso, principalmente na região do Pantanal e na região do Pantanal e na região do Pantanal e na região do Pantanal. O Mato Grosso, principalmente na região do Pantanal e 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 na região do Pantanal.